Comecei a gravar aqui, então vamos lá agora. Eu gostaria de saber de vocês que módulo vocês preferem para que a gente faça a avaliação, o 1 ou o 2? Módulo 1 é aquele de gráficos estatísticos, vai até medidas de posição. Distribuição de frequência, medidas de posição e... Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Vou ler aqui o módulo 1. O módulo 1 é distribuição de frequência, população e amostra, medidas de posição e medidas de dispersão. Esse é o módulo 1. Desliguem o áudio aí, pessoal. Esse é o módulo 1. Já já a gente faz a contagem. Módulo 2 é medidas de ordenamento e forma, probabilidade, distribuição binomial e normal e correlação e regressão. E aí, o que vocês preferem? Quem não quiser... Eu acho que o 2. Apareceu o vídeo, levanta só o dedinho. Eu prefiro o 1. Eu prefiro o 2. Bota o legalzinho aí, quem quer o 1, para a gente fazer uma contabilização aqui. Não sei, professor. O que é que o senhor diz que é mais fácil? Mais fácil de preferência. Não é nem questão de facilidade. É tudo difícil aí. Mas o 1 é menos complexo. Bora para o 1, então. Mas aí vai de vocês. Não sou apenas eu que vai decidir. O 1. Melhor o 1. Bora aqui. Alguém quer o 2? Alguém gostaria do 2? Eu não. Beleza, Rafael? Como ninguém manifestou interesse no módulo 2, então a gente fica com o módulo 1. Então, percebam lá. A prova, então... Muito bem. 1, 1, 1. Todo mundo respondendo 1 aí. No chat. Então, gente. A prova de vocês. Dia 10, semana que vem, terá conteúdo. Distribuição de frequência, população e amostra, medidas de posição e medidas de dispersão. Então, são esses 4 conteúdos. Aí vocês vão ter o horário da aula para resolver ele. Então, bora dar uma olhada nesses conteúdos agora. Professor, esses conteúdos são quase as unidades lá na UB virtual para a gente poder estudar por lá. Vou abrir aqui. Distribuição de frequência. Gente, o primeiro conteúdo aí, distribuição de frequência, não tem na UB virtual. Ele está no portal do aluno, que foi o primeiro conteúdo que a gente trabalhou antes da... A gente trabalhou ele antes de começar a ter essas aulas remotas, antes do afastamento social. Na unidade 1, já começam medidas de posição. Então, lá na UB virtual, vocês só vão estudar a unidade 1 e a unidade 2. Porque lá, a unidade 1 é medidas de posição e a unidade 2, medidas de dispersão. Então, aí lá no portal, no portal tem um conteúdo de distribuição de frequência, no portal do aluno. E de população e amostra. Perdão, população e amostra é a unidade 3. Então, unidade 2, medidas de posição, população e amostra, unidade 3. E medidas de dispersão ou variabilidade, unidade 4. O único que não está no portal, na UB virtual, é distribuição de frequência. Mas distribuição de frequência está lá no portal do aluno, tá? Tá. Então, ó, unidade 1, medidas de posição. Unidade 3, população e amostra. E a unidade 2. Unidade 1, medidas de posição. Unidade 2, medidas de dispersão. E unidade 3, população e amostra. Então, estudem até a unidade 3. Se quiser estudar a unidade 4, também pode. Porque a unidade 4 é complemento da unidade 2. É o mesmo conteúdo. A unidade 4 e o 2. Aí fica a critério de vocês. Então, gente, o conteúdo da prova é esse. Bora dar aqui uma olhada aqui no que é a unidade 1. Vocês estão visualizando aí o que eu estou visualizando? Medidas de posição. Ainda não. A gente quer esse cachorro. O cachorro só começa a latir. Na hora que eu ligo esse trem aqui. Na hora que eu desligo, ele para. É automático. É automático. Cachorro já. Bora lá. Compartilhar aqui. Agora vocês vão ver. E aí, estão conseguindo agora? Sim, professor. Então, gente. Conteúdo de medidas de posição é isso aqui. Medidas de posição a gente vai estudar. O que é a média. O que é a mediana. O que é a moda. O que são os quartis. E o que são os percentis. Então, como vocês sabem, a média... O que é que acontece na média. Quando vocês não têm dados agrupados. É o somatório de Xi dividido por N. Quando os dados são agrupados. Somatório de Xi e Fi dividido por N. Que é a mesma coisa que o somatório de Fi. Aí a gente tem dados agrupados com intervalo de classe. Que é esse aqui. Ou sem intervalo de classe. E a gente tem os dados não agrupados. A gente tem alguns exemplos aqui. Aí, ó. A fórmula da moda. A moda, gente. O que é a moda. Em dados não agrupados. A moda é aquele valor que ocorre com maior frequência. E quando os dados são agrupados. Vocês têm que usar essa equação. Para vocês descobrirem a moda. Onde tem o limite inferior da classe modal. O intervalo da classe. E D1 e D2. Quem é D1? A diferença da frequência simples da classe modal. Para a frequência simples imediatamente anterior. E o D2 é a diferença da frequência simples da classe modal. Para a frequência simples imediatamente posterior. Aqui, ó. Tudo minuciosamente detalhado. Aí quem é Fzinho? Frequência simples da classe modal. Ah, professor. Mas qual que é a classe modal? A classe modal é aquela classe que tem a maior frequência simples, tá? Quem é a mediana? Mediana, gente. É aquela medida que divide a distribuição exatamente ao meio. Não pensem que média divide a distribuição no meio. Quem divide é a mediana, tá? Então, ó. No caso, a primeira coisa que a gente faz é pegar os dados, que é o somatório de FI, o total, dividir por 2. Descobrir qual é a metade da distribuição. E quando você encontrar a metade da distribuição, você sabe que lá é a classe mediana. Aí com a classe mediana, você aplica essa fórmula aqui, ó. Somatório de FI sobre 2 menos a frequência acumulada imediatamente anterior, a frequência simples da classe mediana, o intervalo da classe mediana e o limite inferior da classe mediana. Também tem a legenda detalhada aqui do lado. Quem são as separatrizes? Como você sabe, né? As separatrizes são os quartis e os percentis. Os quartis, o termo já deixa claro. Quartis. Você vai dividir a distribuição exatamente em 4 pedaços. O primeiro quartil corresponde aos primeiros 25%. O segundo quartil, a 50%. Ou seja, o segundo quartil coincide com a mediana. Porque 50% não significa metade de alguma coisa. Então coincide com a mediana. A gente provou isso em sala de aula. O terceiro quartil são 75% e o quarto quartil é o total, é o 100%. O quarto quartil não precisa fazer, porque é o total. É o trabalho por inteiro. Então vocês, quando forem calcular, só vão precisar calcular o Q1 e o Q3. Aí o que muda da fórmula do quartil para a fórmula da mediana? Muda só o Q que tem aqui. Porque no caso aqui, se for 1, você vai colocar 1. Se for 3, você coloca o 3. E o denominador? Porque no quartil divide por 4. Na mediana divide por 2. Só isso que muda. Nos percentis, os percentis como são separatrizes, eles também são variados. Eles dependem da mediana. Então são uma variação da mediana. Então a fórmula dele vai ser parecida com a do quartil e vai ser parecida com a da mediana. No caso do percentil, o que muda também é só o denominador, que é 100. E essa variável K, porque vai depender do percentual que você quer. Se você quiser o percentual 32, você vai colocar aqui, 32 vezes o somatório de FI dividido por 100. No caso aqui, assim para o quadragésimo terceiro percentil, aí você coloca 43 aqui e daí sucessivamente. É isso, as medidas de posição. Você só precisa saber da média, da moda, da mediana, do quartil e do percentil. Mas bota o percentil e o quartil, pelo amor de Deus. Ai, minha vida. Como é? Como é, Jairus? Como é? Bota pouco quartil e percentil, pelo amor de Deus. Ah, para colocar pouco. No mínimo vai ter um de cada só, só um de cada. É muito difícil essa questão aí de quartil e percentil, eu achei. Que isso, Tatiana. É muito parecido com a mediana. Eu estou saindo aqui, Rogério. Vou ver o vídeo depois do récord. Tá, o vídeo vai ser postado na UB virtual hoje ainda. Acabando a aula eu posto. Tá, é porque eu já estou... Eu subo no YouTube. Perdão, eu subo no YouTube, né? Porque a aula eu coloco no YouTube e compartilho o link do YouTube com o pessoal da UB virtual. Beleza, beleza. Beleza, valeu. Bora agora dar uma recapitulada na unidade 2. A unidade 2, gente, é medidas de variabilidade ou dispersão. Vocês estão vendo aí a 2 aí? Alguém pode me confirmar? Tá, né? Sim. Então, vamos lá. Então, gente, medidas de variabilidade ou dispersão. Nesse caso aqui, bora primeiro entender o que é uma dispersão. A gente tem três distribuições aqui. X, Y e Z. Na distribuição X, a gente tem cinco valores. Os cinco são iguais. Na distribuição Y, a gente tem cinco valores, todos diferentes. E na Z também, todos diferentes. Percebam uma coisa. Esses dados aqui são desagrupados. São grupos de dados desagrupados. Como que a gente calcula a média de grupos de dados desagrupados? A gente soma todos os valores, que é o somatório de X, Y. Ou seja, 70 mais 70 mais 70 mais 70 mais 70 dá 350. E divide pelo número de valores somados. São cinco. 350 por cinco dá 70. A mesma coisa no Y e a mesma coisa no Z. A gente obtém para todos a mesma média. Então, em cada uma dessas distribuições, a média é igual. Agora, se eu perguntasse para vocês, qual deles aí é mais disperso? Quando eu falo em questão de dispersão, quanto maior a dispersão, maior é a heterogeneidade de um grupo. Quanto menor a dispersão, quanto mais próximo um grupo é do outro, da média, ele é mais homogêneo. Então, se uma pergunta eu falar, qual é o grupo mais homogêneo? Quem vai ser o grupo mais homogêneo? O grupo X. Porque, no caso, o termo homogêneo quer dizer que são muito parecidos ou iguais. Quem é o grupo mais heterogêneo? É o grupo mais distante, mais diferente. Uma coisa heterogênea é uma coisa que é diferente da outra, que não se mistura. Homogênea é uma coisa que é igual à outra, que se mistura. Assim, quando eu falo de mistura, eu estou relacionando. Lá, quando a gente estudava ciências, física, a gente tinha as misturas homogêneas e heterogêneas. Homogêneas é aquela mistura que você não percebe mudança. Você pega água e álcool. Água e álcool se misturam e você não percebe a diferença de um para o outro. Entendeu? E quando eu pego água e óleo, por exemplo, a água fica em cima e o óleo embaixo, porque o óleo é mais denso. Eles ficam totalmente divididos. Você percebe a diferença. Então, isso aí seria uma coisa heterogênea. E água e etanol e álcool seria uma coisa homogênea. É a mesma coisa aqui. Quanto mais próximos um do outro, mais homogêneo ele é. Quanto mais diferente um do outro, mais heterogêneo ele é. Mais distante, no caso aqui. Então, isso aí é uma medida de dispersão. Quais são elas? Primeiro, amplitude total. O que é amplitude total? É a diferença do maior valor da distribuição para o menor. Nesse caso, qual é a amplitude total aqui? Quem é o maior valor? Nesse aqui é 70. Quem é o menor valor? 40. Aqui não é 5, gente. Aqui é outro número. Aqui só houve um errinho gráfico aqui. Então, 70 menos 40 é 30. Amplitude total é 30. Aí, no caso, é só pegar a diferença do maior para o menor. Essa amplitude total. A gente tem a variância e o desvio padrão. No caso aí, o que é a variância? A variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Para calcular a variância, você precisa do somatório de xi menos a média ao quadrado dividido por n, que é o somatório de fi, que é a mesma coisa isso aqui. Ah, professor, mas eu calculo a variância só assim? Não. Você também consegue calcular a variância, porque a variância é... O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, a variância é o desvio padrão ao quadrado. Tá, gente? Que é o inverso disso aqui. Então, como é que a gente calcula o desvio padrão? Desvio padrão é a letra S e variância é S ao quadrado. Percebam a diferença que tem aí? Então, como é que a gente calcula o desvio padrão para dados não agrupados? Para dados não agrupados, a gente tem o seguinte, ó. Primeiro a gente calcula a média da classe, depois eleva ela ao quadrado. Então, ó, somatório da média da classe ao quadrado, dividido por n, que é o número total de dados, menos o somatório da média da classe, dividido pelo número total de dados ao quadrado. É diferente. Isso aqui é totalmente diferente disso aqui. Porque primeiro você soma e depois eleva o resultado dessa divisão ao quadrado. Aqui não. Primeiro você descobre o XI, depois eleva ao quadrado, soma tudinho e divide pelo total. Tá. Aí a gente tem uma diferença para dados agrupados com intervalo de classe e sem intervalo de classe. A diferença do com intervalo de classe para o sem intervalo de classe é o YI e o H. Aqui no caso, ó, quando for sem intervalo de classe, quando for dado agrupado, porque dado desagrupado e dado agrupado são coisas diferentes. Então aqui você vai precisar, ó, primeiro descobrir o XI, depois elevar ao quadrado, depois multiplicar por FI. Aí você soma tudo e divide por n. Depois, aqui na frente você tem o XI vezes o FI dividido por n. Aqui é a média aritmética. Então você tem essa relação menos a média aritmética ao quadrado dentro da raiz. E aí você tira a raiz dessa diferença aqui, ó. Diferença desse valor para esse. Aí agora, quando for dado agrupado com intervalo de classe, figura o H, que é o intervalo, fora da raiz e também a questão do YI. Gente, o YI, vocês sabem, né, que primeiro a gente tem que descobrir qual é a classe que tem a maior frequência simples. Onde você encontrar a classe com maior frequência simples, você adota o XI dela como sendo um X0. Aí você tem que aplicar essa relação aqui, ó. Que YI é igual a XI menos X0 dividido pelo intervalo de classe. Pronto. Esse aqui vai ser o YI. Então você tem que fazer essa relação dentro de uma tabelinha lá, para você encontrar todos eles. Aí depois você pega, abre outra coluna, multiplica o YI por FI. Aí depois em outra coluna você faz o YI ao quadrado e multiplica pelo FI. Professor, mas como é que faz isso aí? Tem lá no material de medida de dispersão, tem vídeo detalhado explicando como é que funciona isso aí. Deem uma olhada lá quando vocês tiverem um tempinho sobrando. Então isso aí é o desvio padrão. Se eu quiser descobrir a variância, é só pegar o desvio padrão e tirar a raiz quadrada. Ah, e agora o último, coeficiente de variação. Quem é o coeficiente de variação? O coeficiente de variação é, primeiro, é a divisão do desvio padrão para a média. Você encontra a média aritmética, encontra o desvio padrão, pega o desvio padrão, divide pela média e multiplica por 100, porque o coeficiente de variação é dado em percentual. Então, o coeficiente de variação, aqui tem um exemplo, onde a média é 161, o desvio padrão é 5,57, aí você pega 5,57, divide por 161 e multiplica por 100. Aí, o coeficiente de variação é de 3,5%. Aí, lá tem uma sequência de atividades que vocês fizeram, que eu já corrigi, tá? Aí vocês fiquem à vontade. Agora, o outro conteúdo que é de população e amostra. Aqui está aí as respostas, né? É. Ó, gente, se vocês quiserem saber o gabarito dessa aí, ó, tá aqui, ó. A primeira, qualitativa, quantitativa discreta, 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 contínua, 30,648, tal. Tá todinha aí. Tem também uma aula, um slide de população e amostra lá na unidade 3, tá? Aí, no caso, gente, a aplicação das medidas de posição e dispersão são mais algumas atividades. Aqui, por exemplo, a massa em quilogramas de 20 trabalhadores de uma empresa com 100 funcionários está registrada a seguir. 52, 73, 80, 65, 50, tal. Beleza. Com base nos dados, respondam. Qual a população da pesquisa? Gente, a população é todo mundo que está lá, né? Não significa que são as pessoas pesquisadas, mas a população é, no caso, o número de funcionários que tem nessa empresa toda. A empresa toda tem 100 funcionários, então a população é 100. Só que foram pesquisadas quantos? 20. Então, você tirou uma amostra de um todo. É uma parte de um todo. A amostra significa parte de um todo e a população é o todo em si. Então, a população é 100 e a amostra é 20, tá? Qual é a variável dessa pesquisa? Discreta ou contínua? O número é quebrado ou é inteiro? Aí, você vai lá e responde. Qual a frequência absoluta tem o valor 65? 65 aparece quantas vezes aqui? Duas. Então, a frequência simples ou absoluta dele é 2. E daí, sucessivamente. Aí, aqui tem essa questão. Todo mundo fez? Gente, ó. Não sei se vocês acharem como bem e quiserem que eu publique o gabarito das questões, é só vocês falarem. Eu tenho aqui o gabarito das questões e eu posso estar publicando para vocês para vocês terem acesso a elas. Queremos, pronto. Com certeza. Quer, né, Cássia? O pai tem que se basear. Sim, aí vocês vão responder certo, né? Lá está todo respondido detalhadamente o gabarito dessas quatro unidades aí. Professor, não complica muito essa prova, não, pelo amor de Deus. Uma provinha simbólica. É simbólica. É simbólica, é só para... Simbólica é a melhor palavra. É que eu trabalho ativo, né? Quem já foi meu aluno aí sabe como é que é as AV7 e as AV5, é tranquilo demais. Então, maravilhosa. Sem pegadinha, não faz pegadinha não, professor. Tenha piedade, é uma pandemia do que acontece. Sem pegadinha, né, Cássia? Por favor. Então, gente, o conteúdo é esse. Se vocês têm alguma dúvida, bora conversar. Como é que vocês estão se sentindo aí? Eu não vou falar mais do que isso, sobre aquele conteúdo, porque eu já fiz vídeos deles. É só vocês darem uma olhada nos vídeos. Eu vou postar o gabarito para vocês, tá? O gabarito... Está pronto? Não, o gabarito das atividades aí, dessas unidades aí. Sonha, Cássia. Só para dar uma olhada, professor. Aí vocês me colocam em maus lençóis. Só, tipo assim, para tirar um print rapidinho. Ah, eu estou desesperado, mas vai dar certo. Mas está todo mundo muito bem. Estou gostando de ver aí o empenho de vocês fazendo os exercícios. Infelizmente, tem um percentual de aluno que está muito mal. Tem gente que não fez nenhum exercício. Assim, eu sempre me coloquei à disposição para estar ajudando ali, para estar tirando uma dúvida. Muita gente... É louvável a atitude da maioria de vocês ali. E a dúvida e tudo. Mas, infelizmente, tem alguns alunos que simplesmente abandonaram a disciplina sem nem tentar. Eu fico triste. Porque, assim, eu estou dando o máximo de mim aqui para estar ajudando, para estar compartilhando o meu conhecimento com vocês. Mas nem todo mundo está disposto a isso. Mas eu entendo também que cada pessoa tem o direito de querer assumir a sua posição perante a essa pandemia. Mas eu gostaria de parabenizar a todos vocês aí que estão se fazendo presentes. Que estão se doando para estar aqui nesse horário. Eu sei que muitas pessoas não podem, mas sempre estão lá assistindo a aula. Tem outras disciplinas simultâneas. Mesmo que não assistam a aula síncrona, mas está ali. Professor, como é que é isso aqui? Como é que é isso aqui? Eu não entendi isso aqui. Me ajuda aqui. Como é que é? Está procurando. Isso aí é muito, muito gratificante para a gente. Quer falar, Ana e Luísa? Tatiane? Não, eu mesma só tenho a agradecer por esse semestre. Apesar de ter sido difícil, você foi um dos professores. Um não, acho que foi o professor que mais ajudou a gente em questão de trabalho, de explicação, de tudo. Sempre tentando ajudar de todas as formas. Tanto que você foi o único professor que dá aula aqui e no Skype depois, sabe? Para alguns alunos que não querem usar o Zoom e tal. Todo mundo fala que você é o professor que mais ajuda a gente, explica também melhor. Tem professor que não passa nem o WhatsApp para a gente. A gente manda um e-mail, passa dois, três dias para responder e você está sempre disposto para ajudar. A gente só tem a agradecer. Eu, principalmente, só tenho a agradecer. Os outros, eu acredito que também só tem a mesma coisa. Falar desse semestre, que não foi fácil, mas a gente está conseguindo se superar. Muito obrigado. Fica até sem graça. Fica sem graça, mas eu estou aqui para isso, gente. Precisando. Verdade. É a pura verdade. Você foi o professor que mais nos ajudou mesmo. O senhor era o único que abria espaço para a gente postar atividade depois. Depois de muita briga, foi que os demais foram, como é que se diz, abrindo a mesma oportunidade. Mas, de início, sempre foi o senhor. Eu acho que a atitude deles mudou através da sua. Alguém mais? Ana Elisa, você ia comentar alguma coisa? Eu queria lhe fazer uma pergunta. Pode falar. Essa sua prova vai ser todos os conteúdos estudados no 5, mais ou menos. Da unidade 5 para cá. Não, a gente, no começo da aula aqui, a gente entrou em um acordo. Os conteúdos vão ser, lá da UB virtual, unidade 1, unidade 2 e unidade 3. Ou seja, medidas de posição, medidas de dispersão, população e amostra e distribuição de frequência. São esses quatro aí. Tá certo. Tá bom, então, professor. Nada. Gente, então, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu vou fechar aqui a aula, porque eu tenho que ir lá no Skype para a galera que não se sente à vontade me assistir pelo Zoom. Não, professor. Tá bom, professor. Obrigada. Bem? Tá bom, professor. Obrigada. Até a próxima aí, viu? Obrigado aí por tudo. Tá. Boa noite. Tem uma outra semana aí. Boa noite. Eu também. Você também. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.